E aí turminha, tranquilidade, tudo bem? Olha só, tem um vídeo rolando na internet com melhores momentos de Pablo Marcio, aí eu peguei aqui pra gente dar uma olhada, é, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, né, é sabonete neutro, e na política ser neutro é meio complicado, ainda mais quando você quer aderir um lado, que tem lado e posição e líder, e isso, nós que somos cristãos conservador, eu sou cristão conservador, e sou de direita, tem um lado e posição, mas vamos dar uma olhadinha nesse copilado que eu achei muito interessante, só pra gente analisar, né, Esse é o copilado das frases, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, e agora quer ser Bolsonaro, tá bom, tá bom, vou fingir que acredita, solta o vídeo Esse sinal aqui hoje é de qual presidente? Vocês sabem, não sabem? Esse sinal pra mim é de ladrão De Lula Isso, e esse sinal é de quem? Laminho do Bolsonaro É o mesmo sinal, pra vocês entenderem Eles são farinha do mesmo saco Você pega um, esse cara aqui, ele é fã de Fidel Castro Esse daqui é do Carlos Brilhante Ustra Vi alguém no comentário falando, na campanha você falava mal do Bolsonaro Falava mal do Bolsonaro, não, criticava algumas ações Mas sempre que alguém me perguntava, pode pegar os vídeos aí Esse é o problema, a gente tá caçando um Messias, tem um Messias aí Que quer ser responsável pela nação inteira e não cuida de nada, né Tem um negócio chamado miserabilidade do voto Tanto Lula como Bolsonaro, eles ficam pagando de santim Mas o que eles querem é que vocês não governem Quando eu falo vocês, são não só os brasileiros que estão na faixa de miséria Então são tantas coisas que precisam ser discutidas Você não vê nenhum dos dois grandes candidatos que a gente tem aí, né Nas pesquisas eleitorais A gente tá de mal a pior Eles vão repetir essa má gestão que eles estão fazendo O que a gente tem que fazer? Pedir encarecidamente pro Bolsonaro Que tirou um programa social que afetava direto a vida dessas pessoas em relação à fome Foi removido ali, salvo engano Certamente foram centenas de milhões de reais Agora tá algo em torno de dezenas de milhões de reais Tipo, o próximo nível, a gente elegeu o Bolsonaro O Brasil elegeu o Bolsonaro Pode gostar dele ou não, mas ele foi eleito pelo povo brasileiro Ele foi eleito sem falar o que que ia fazer pro Brasil E aí, até agora, tá querendo ser reeleito sem apontar uma direção pro Brasil Não faz sentido, é por isso que eu me coloquei à disposição Condições de... Obrigado Olha, de todos os pré-candidatos eu faço um desafio Quero saber quem construiu mais riqueza que eu Quem tem uma família de verdade igual a minha Tem gente que tá querendo colocar uma quadrilha lá no Planalto Você pode olhar aí Tem dois nomes muito divulgados Você vai escolher Você que é brasileiro, você escolhe Você coloca uma família ou uma quadrilha no Planalto Tem dois candidatos que você vai colocar uma quadrilha real lá dentro E aí a gente escolhe o que a gente quer pro Brasil Vi alguém no comentário falando Na campanha você falava mal do Bolsonaro Falava mal do Bolsonaro, não Criticava algumas ações Tem dois candidatos que você vai colocar uma quadrilha real lá dentro E aí a gente escolhe o que a gente quer pro Brasil O Bolsonaro tentou ser presidente da Câmara dos Deputados Vou terminar a resposta Ele ganhou quatro votos Bolsonaro não conseguia ser nem presidente da Câmara Ficou lá 27 anos, aprovou dois projetos E hoje é o presidente do Brasil por um único motivo Porque o Brasil tomou um nojo tão grande Do Lula e do PT Que falou assim Não queremos saber de mais nada Quem é a pessoa que tá aí Sobrou o Bolsonaro Então põe o Bolsonaro Só que a gente não tá condenado a ficar com esses caras Então vamos retomar o emprego Pergunta pra qualquer pessoa que gosta do Bolsonaro Ele não concluiu uma única obra que ele começou Ele não tem uma única obra dele no governo dele Alguém vai falar Mas ele tá terminando o governo da Dilma Não, a gente tem 20 mil obras paradas Então assim, ao invés de você ficar querendo combater um sistema Por que que não termina 20 mil obras? Por que que não acelera 100 mil projetos? Que pode ir pra fase de execução Bem, uma coisa que eu quero pedir Olhando numa câmera aqui Jair Messias Bolsonaro Eu quero te pedir Alguém que de verdade acredita Que vai estar sentado na cadeira de presidente da república E no caso não vai ser você Mas alguém que acredita que vai estar lá Eu queria que você entregasse o governo federal Com a inflação do jeito que você pegou Porque a lambança que você fez Vai prejudicar milhões de pessoas Esse é o pedido que eu faço Já que você não veio aqui na Amor Quando você percebe Você perguntou sobre a ideologia Eu falei aqui na entrevista Que a minha ideologia é a liberdade Então eu não quero saber De puxar sardinha pra lado nenhum Eu quero a liberdade Quando você tem liberdade Não tem lei superior a isso Liberdade é tudo Tá? Agora Quando você fala que eu tô contra o esquerdismo Eu vou te dar um relato Todo mundo que é ante alguma coisa Não edifica nada Eu não sou ante ninguém Eu tô aqui porque eu percebi Que o Brasil tem esquerda E tem a direita E aí a pessoa Quando tá na direita Ela tem que espelhar o comportamento Esse aqui Eu vou mostrar um sinal aqui E vocês vão reconhecer Se vocês quiserem falar Esse sinal aqui hoje É de qual presidente? Vocês sabem, não sabem? Esse sinal pra mim é de ladrão De Lula Isso E esse sinal é de quem? Da arminha do Bolsonaro É o mesmo sinal Pra vocês entenderem Eles são falhando o mesmo saco Você pega um Esse cara aqui Ele é fã de Fidel Castro Esse daqui é do Carlos Brilhante Ustra Então eles são populistas Os dois Os dois gostam de ditador Os dois são populistas Os dois votam pela miserabilidade do voto Você vai pegar É o mesmo sinal Se vocês não caem na real Eu tô aqui Deixando as minhas empresas Pra mostrar isso aqui pra vocês Nenhum dos dois chegar Vai ter barbárie nessa eleição É bom o brasileiro se preparar E não ficar emocionado Nem com um nem com o outro Nunca uma eleição Na história do Brasil inteiro Nunca uma eleição Foi tão religiosa como essa Virou duas religiões extremistas A ponto de matar pessoas Por conta de opinião política Então o brasileiro Que é tratado como bobo Vai abrir os olhos Nesse momento eleitoral Vai ver que os dois são populistas Que os dois são extremistas Que os dois idolatram ditadores O Brasil vai dar uma regalada nos olhos E assim como um fato político Muda tudo A gente vai ter vários Pro Brasil sentir nojo desses dois A gente perdeu aqueles estadistas Aqueles homens republicanos Na política E hoje a gente tem demagogos Populistas Que fazem tudo pelo poder O que é teu álbum? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois Os dois pra mim Significa a mesma pessoa A diferença que eu vejo Do Lula e do Bolsonaro É que falta um dedo em um deles Eu sou pragmático Sou produtivo Sou republicano Eu sou estadista Desde o dia 30 de março Eu entrei pra vida política E se você quer saber minha posição Porque vocês vão querer uma, né? Se você tiver Se não tiver Não tem como não ter, né? Eu sou do alto Então eu aceito Você que é de esquerda Eu aceito você que é de direita Eu quero saber do Brasil crescer Você olha pra pessoa Ninguém quer saber De esquerda e direita Esse papo já passou Só que aí Aconteceu algo terrível Alguém apareceu E o jogo mudou Porque aqui tá a esquerda Aqui tá o centro Aqui tá a direita Porque aqui tá a esquerda Aqui tá o centro Aqui tá a direita A gente precisa de ter Uma unificação Uma pacificação É hora de programar Novas linhas de crescimento No país E você perguntar Pra qualquer pessoa Que tá passando fome Com essa informação Inflação de dois dígitos Ninguém tá nem aí Pra essa conversa De esquerda e direita Que é comida em casa Porque aqui tá a esquerda Aqui tá o centro E aqui tá a direita Importante você falar isso Porque outros pré-candidatos A presidência da república Têm dito o mesmo No entanto Eles se encaixam Se considerar os valores dele Em um lado Ou em outro Se considerar essa régua Que pra você Não é usada Quais são os seus valores? Tá bom Vamos lá Quando eles se encaixam É porque eles Desistiram da oportunidade De pensarem E o pensamento É um dom É um dom divino Que enquanto a gente Tá na experiência De humanização A gente pode acionar Esse dom Que é pensar Eu não sou obrigado A fazer Nem ser de esquerda Nem de direita Vou falar porquê Porque aqui tá a esquerda Aqui tá o centro E aqui tá a direita Só tem esses três No jogo de verdade Onde é que tava o Marçal Na eleição de 2022? Ele tava apostando Nem Lula Nem Bolsonaro Onde é que tava ele Na hora de se engajar Nas bandeiras Como por exemplo Votar contra A manutenção Da prisão Do Daniel Silveira De se posicionar A favor das velhinhas Que tão sendo presas Agora Tiveram vários flancos Várias possibilidades De batalha Dentro do campo político Em que eu pelo menos Não vi a opinião dele Então é difícil Você avalizar alguém Em cima da hora Para sair ao cargo Um cargo tão importante Quanto a presidência de São Paulo Eu acho que isso daí É o que ele carece Mas mais uma vez Eu seria um pouco mais prudente Eu teria um pouco mais De pé atrás Com relação a ele Vamos estudar um pouquinho mais O passado Ver um pouquinho mais Porque se não gente Cada um que aparecer Faltando quatro meses Da eleição E a gente se empolgar E for com ele Poxa Não estou falando Que é a mesma pessoa Mas é tipo Uma Joyce Rossmann Não estou falando Que fala para uma só Joyce Rossmann não Tá gente Pelo amor de Deus Eu estou dando um exemplo Bem extremo Para as pessoas relembrarem Que não basta você dizer Que Ai sou Bolsonaro Sou a favor desse Daquela pauta Isso daí é mostrado Com o passar do tempo Com a pessoa sendo testada Com o passar do tempo Eu acho que é mais ou menos Por aí Que eu escolheria Um candidato Que eu escolheria